Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Nick for Speed Monster Hunter de Pepega Edition aqui no canal E pra quem perdeu o vídeo passado, velho, jogamos aqui com um carrinho do Sonic, né mano? Eu acho muito estranho até agora falar que o Sonic tem carro, mas tudo bem, vamos relevar isso Então jogamos com ele, quem perdeu o vídeo dá uma olhada aí no canal, velho, ficou muito interessante mesmo A dirigibilidade dele é bem diferente, tá? Mas hoje galera, vamos enfrentar aqui o May, cara Esse aqui, se eu não me engano é Brian May, alguma coisa nesse sentido o nome dele É um apresentador do Top Gear, um programa de televisão bem famoso, né? E é o seguinte galera, a gente ainda não tá totalmente apto a enfrentar ele Porque ainda faltam duas corridas aqui a serem feitas E também falta alguns milistones, por exemplo, esse aqui de despistar a polícia Num curto período de tempo e dois radares, tá? Mas isso aí a gente faz rapidinho, bem tranquilo E galera, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal Ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Galera, muito obrigado aí pelo apoio Obrigado mesmo por tudo E agora chegou o momento do nosso ritual padrão De todo o início de vídeo de Monshuanted nos últimos tempos, cara Comprar um novo automóvel, galera E eu perguntei pra vocês no vídeo passado o que vocês acham Que eu vou fazer com as peças de performance Junkme Que eu tô juntando, tá? Mano, poucas pessoas acertaram, viu galera? Pouca... Mano, eu esperava mais de vocês, galera Esperava mais de vocês Algumas pessoas acertaram, tá? Outras pessoas não Muitas pessoas falaram que eu vou usar na F... Tô guardando pra usar na FXK Mas não, galera Mas não É claro que eu tô guardando pra colocar na van do Brian, mano É claro que eu tô colocando Que eu vou colocar isso na van do Brian É óbvio Obviamente, velho Não sei porque tem pessoas que acham que não acharam que eu ia fazer isso, né? Mas tudo bem No vídeo de hoje agora eu quero testar o The Golf is Better Galera, eu quero testar esse carro Ele aparentemente deve ser muito bom, né, mano? Por o nome dele ser The Golf is Better Ele deve ser muito bom ou não O mod só pegou e trocou o nome mesmo E manteve com as mesmas configurações do jogo original Pode ser também, né, galera? Porque o jogo... O jogo... O Golf no jogo original já é muito bom Ah não, mas aqui ele tá... Ele tá com o ronco da M3 GTR Ele tá com o ronco da M3 GTR, galera Meu Deus Galera, o Golf tá com o ronco da M3 GTR E com... Mano, e é o ronco da M3 GTR turbinado Porque ele ainda tem o sopra da turbina ali O espirro da turbina Caramba, eu não acredito que os caras fizeram isso Aqui a gente já liberou até o Body Kit 3, tá? Com quatro canas de descarga atrás Deixa eu ver qual que vai ficar mais da hora Pera aí, eu coloquei aqui pra olhar o carrinho, né? Ih, trocou tudo Cadê o 3? Esse aqui é o 3, deixa eu ver O 3 a gente já viu, velho Agora eu tenho que ver o 2 Que beleza Vamos ver aqui o 2 O 2 é too much Vocês não acham too much, galera? Too much Vamos ver agora o 1 Mano, o 1 é o mais simples E mais interessante, viu? É o que orna melhor, galera O 3 aqui, ó Eu também tô achando too much, velho O 3 eu também tô achando too much Tá demais Ou não? Ah, galera Vamos colocar o 3, velho Vamos colocar o 3 Né, velho? Vamos... Tem que causar Ah, o símbolo da Volkswagen ali Trocaram pelo C Pela cara do Guru, né? Do Kuru THS, né, velho? Bem interessante também Aqui o aerofólio, velho Eu vou colocar um aerofólio mais simples, galera Quero colocar um... Aqui, ó Esse aerofólio aqui, pelo menos Ó, como que combina com o carro hatch Esse aerofólio aqui combinou, cara E vai dar uma diferenciada na personagem dos meus carros, né? Vamos colocar aqui agora o Narodita Né, aro maior é o aro 20 mesmo Não tem como eu colocar um arinho maior do que isso O jogo podia ter... O mod podia ter mexido nisso, né? Liberado umas rodas maiores Pra gente colocar, tipo, um aro 21 Um aro 22 Sei lá, cara No Golf, eu acho que combina muito essa roda BBS aqui Tá? Acho que combina demais mesmo Tá? Deixa eu ver um capô agora Esse capô aqui também fica louco, cara Agora Será que eu consigo colocar o vinil da M3 GTR nesse carro? Será que o carro... Aqui, ó Pepega Deixa eu ver os vinils do Pepega Ah, é tudo do sapo, velho É tudo do sapo, velho Aí não, deixa eu ver os custom aqui Ah, a gente pode colocar o do chefão mesmo Tá? O do próprio chefão, né? Do Sonic, no caso, né? Só que deixa eu ver os outros aqui Car Special Car Special O que é isso? Voltou Tá, deixa eu ver aqui Car Special Aqui, ó O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no... Mano, eu tenho que bater o Ramond Do... É o Blacklist número 8 Pra colocar esse vinil Deixa eu ver os outros vinils aqui que tem Tá? Nó, infelizmente, galera Não dá pra gente colocar agora Que eu ia fazer um Golf GTR Ó Dá pra... Mano, dá pra pôr Pera aí Deixa eu ver se esse aqui tá igualzinho mesmo os outros O Car Special aqui Tá igual, galera Então já dá pra gente colocar, velho Olha lá Olha lá, cara Então já vamos fazer aqui o nosso Golfão GTR Apesar... Ele já tá com o rompo da M3 GTR mesmo, né? Agora eu tenho que saber a cor certinha aqui Acho que vou colocar esse prata aqui mesmo, galera Tipo metálico Vamos colocar esse prata aqui mesmo Ou um gloss Acho que esse prata aqui ficou melhor Tá? Ficou bem interessante Caramba, galera Conseguimos, então, colocar Metallic Silver Tá na mão aí O nosso Golf GTR, velho Olha pra vocês verem, galera O ronco de M3 GTR E a tunagem também visual Da M3 GTR, cara Nossa senhora, velho Ô, velho Eu amo esse mod, cara Não é por nada não, galera Eu amo esse mod Então vamos lá Sprintzão agora Dá massa pra gente testar o nosso Golfão Vamos ver como que ele se comporta, né? Nosso Golfão GTR Olha lá É, não deu Mano, não colocou nitro Ah, eu não tunei a performance do carro, galera Eu não tunei Eu fiquei tão emocionado com... Com... Eu fiquei tão... Eu fiquei tão emocionado, galera Com o visual Que eu não coloquei nada de performance, cara Eu sou muito burro Olha o ronco Olha esse ronco O ronco, né? Mano, eu sempre quis saber Como ficaria a M3 GTR Com... Galera, então Mano, os comandos Eles mudaram todos os comandos Eu tô indo aqui pros lugares errados, cara Eles mudaram os comandos Eu já tava no performance shop Agora eu fui pra safe house O jogo tá me trollando, velho Eu sempre sou trollado nessas partes Porque eles inverteram os shops aqui Eles inverteram Então eu tô sendo trollado toda vez Eu tô sendo trollado nos botões também Porque geralmente O moncho antes de aqui no PC Ele seleciona no bolinha E volta no X Aqui tá ao contrário Tá selecionando no X E voltando no bolinha Cara, tá tudo ao contrário nesse jogo E tá confundindo a minha cabeça Porque o Carbon É do outro jeito, tá ligado? É com o selecionando no bolinha também E aqui é ao contrário Então eu bugo, velho Eu fico completamente bugado com isso Então vamos lá Vamos colocar um nitrão aqui da massa Pneuzão da massa Freio eu acho que a gente já tem outro Tem Tem outro sim E agora um turbão que ele já tem Mas vamos colocar outro, né? Sempre bom aumentar a potência, tá? Sempre me falam também Que eu só apertar o botão Que ele já coloca o máximo de performance Só que eu gosto de colocar coisa por coisa Pra eu ver, né, velho As barrinhas aumentando É uma tradição que eu tenho É um ritual que eu tenho Que eu acho bem interessante, galera Então vamos lá Bora sim, velho Agora se eu já tava achando estranho Que na arrancada Todo mundo me deixou pra trás, velho E eu tô simplesmente aqui Com um Golf GTR, velho Não Aí não tem não, mano Vambora, galera Não deu pra pegar o corte Ah, esse aqui dá, ó Esse aqui eles deixaram aberto Olha esse ronco Olha esse ronco E ainda é turbinado, cara Ronco espetacular Ronco espetaculoso Anda muito, viu? 220 de quarta Ó, e vai embora E vai embora Galera, comenta aí O que vocês estão achando do mod Eu tô achando sensacional Eu tô achando incrível É só isso que eu tenho pra dizer, velho Tô achando incrível Vamos ver se Ah, agora vai deixar A gente vai conseguir Deixar a rosquinha pros caras, galera Vamos conseguir deixar a rosquinha pros caras Dirigibilidade Ah, não deu pra usar a zona do Paraguai Não deu tempo de usar a zona do Paraguai Pelo jeito ninguém gostou da rosquinha, viu? Ninguém ficou lá na rosquinha Né? Ninguém gostou dela pelo jeito Os caras ficaram um pouco Olha lá na montanha Quem tá lá em cima da montanha Olha lá quem tá lá em cima da montanha, galera Não tem como, mano Não tem como, galera Não tem jeito É muito top esse mod Tá? Ele muda muito mais coisas do que o Redux, galera Muito mais coisas do que o Redux Impressionante o quanto que muda, viu? E eu fiquei sabendo agora Por que que o... O... Por causa do... Por que que existe o meme do The Golf is Better É porque o Guru HS, velho Guru HS, não sei como é que fala também Ele faz speedrun, galera Speedrun você não pode ficar trocando de carro Porque você perde tempo, né? Ele é aqueles caras que gostam de bater record De zerar o jogo o mais rápido possível Se você fica trocando de carro Você perde o tempo de ir lá trocar de carro e tudo mais Então ele joga com um carro apenas Do início até o final E pra jogar do início até o final do Moncho Antes O Golf realmente é o melhor carro Não tem nem o que falar em relação a isso, tá? Então, por isso do meme The Golf is Better, tá? E também teve aqui Pra quem viu o meu vídeo Mostrando os carros de bônus Aqui desse mod, cara Viu lá os carros de bônus Com caixão Aquele caixão, galera Não significava que ninguém tinha morrido Graças a Deus, velho Não era homenagem a ninguém que morreu Aquele caixão É uma homenagem ao record, tá? Porque sempre que ele faz o speedrun Ele não conseguia Às vezes que ele não conseguia Fazer o recorde Acontecer alguma coisa no meio Que atrapalhava o recorde e tudo mais Por isso que tava lá O world recorde acabou, velho É tipo alguma coisa assim, velho Quer dizer que o world recorde morreu Então, por isso que tava aquele caixão lá Em homenagem ao recorde Que não deu pra ser cumprido, né, galera? Então, vocês vão deixando aí nos comentários O que significa cada coisa Que esse mod aqui é cheio de easter eggs É cheio de referências E eu não sei de muita coisa dessas referências Vocês que manjam Então, continuem deixando aí nos comentários, beleza? E deixa o like, né, galera? Pra valorizar o meu trabalho, velho Tamo junto de verdade Muito obrigado Vamos lá, então Até agora a gente não passou dos 300 por hora Nessa série aqui Vamos ver se vai ser com o Golf mesmo Que a gente vai fazer isso Cara, agora não dá nem vontade De trocar de carro mais Dá vontade de ir com o Golf até o final Por causa desse rum Fala se não dá vontade de ficar com esse rum Olha esse rum, galera Meu Deus do céu Dá vontade de ficar até o final do jogo Com esse carro, velho Jogar com esse rum Até o final Você é louco, cara Você é louco Aaaaaaah Subaru Volta aqui, filho Ah, não O Subaru É um Subaru rosa, né? Que isso? Tá todo mundo me passando O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, velho? Galera O que que tá acontecendo aqui? Não é possível Os caras tão, mano Os caras tão monstros, viu? Os caras tão monstros, cara É, galera Eu vou perder a corrida, infelizmente Então Mas eu não vou dar restart, não Porque a gente não precisa dela Pra continuar a nossa gameplay aqui Tá? Não precisamos dela Tá de boa Eu vou focar agora Em despistar a polícia Tá? Vou focar aqui Em despistar a polícia Em menos de 3 minutos Olha lá A sirene Ah, velho O cara é um carro Mano Ai, meu Deus do céu Já temos duas polícias Ali atrás da gente E já temos aqui Diferente do carro Bom, esse jogo A gente tem muita coisa Pra despistar a polícia, velho Muita coisa mesmo Coisa pra despistar O que não falta, né? Não, mano Não despistou ninguém Aquela ou o de gasolina Ah, já tem uma barreira aqui Tá de boa Meu Deus, ninguém Mano, eles pegaram um corte Eles pegaram um corte Só que aqui Ah, mas já apareceu outra agora Cê é louco, velho Muita polícia, galera Muita polícia, cara Tá, vou lá no meu Campo de beisebol Pra onde que é o campo de beisebol É pra cá, né? É pra cá Tá ali a criança, ó E aqui vai ser a posição perfeita Que a gente já sai do campo de beisebol Caindo no cooldown, velho Aí não tem erro Só falta ela desviar Também do campo de beisebol, né? Não, não vai não Já foi Já foi, galera Agora, deixa só esperar Habilitar o cooldown aqui E todos os militantes Completados Com sucesso Poggers Poggers É isso aí, velho Beleza Tá aqui Permissão to say Mano, não sei o que quer dizer isso, galera Deixa aí nos comentários também Já liberamos aqui O Mei, tá? Mas antes disso Vamos lá Só fazer aqui Esses dois eventos De velocidade 185 km Milhas por hora Que o jogo está dizendo Que é milhas, né? Por hora Vamos lá 185 km A gente não vai precisar Nem usar nitro, viu? Não vamos precisar Nem usar nitro Só falta a gente Bater alguma coisa Mas acredito que não Tá de boa Ó, não precisamos nem usar nitro Tranquilidade total Tá? Vamos pro próximo aqui agora Esse aqui 195 milhas Aqui a gente já tem um nitrozão Pra dar uma acelerada boa Esse aqui já vai ser mais difícil Porque tem uma curva atrapalhando aqui Pra caramba, né? Mas mesmo assim Muito tranquilo Só foi o nitro da arrancada mesmo E agora Finalmente Vamos testar aqui O May, galera Vamos ver o que ele tem Qual o carro dele E o que mais que ele usa Aqui é um sprint E um circuito E bora lá Vamos conhecer aqui O novo chefão Alá! Ele usa aquele Renault, galera Aquele Renault do Forza Horizon 4 É um Alpine Na verdade, né? Vambora então, galera Chegou o momento Vamos ver aqui Como é que anda aqui Esse carro do James May Velho Vambora É, tá andando muito, hein? Tá colado aqui na gente, velho Eu fiquei impressionado Com aquela corrida lá Que os caras ficavam Mano, me passaram Como, velho? Como? The Gopher Na verdade não é Is Better? Ou é isso? Mano, é Is Better sim, velho Até agora também Que não vi ali LDL Alguma coisa assim Aquela empresa Que tá no lugar Do Burger King, né? Olha só O James May Tá andando muito É, olha lá O carrinho dele Monstro, velho Monstro Eu não sei se esse carro É o carro dele Se é um carro Que ele apresentou O programa E gostou muito, tá? Não sei Por que ele tá usando Esse carro, velho E tá andando A criança, viu? Que isso? Ele não tá pilotando Muito bem, velho Mas, olha O carro dele Tá andando muito Ele só não tá Pilotando muito bem Ó Passamos ele Tá de boa 50% de corrida já Não deixa carregar Um nitro aqui Como uma emergência, né? Eu tô ansioso Pra ver qual vai ser O próximo chefão Galera Muito ansioso Inclusive Aqui a gente já pode Soltar um nitrosão Da massa É de final O Golf Ele não tem Muita aceleração, velho Ou tem Ai, quase que eu bato No AE86, velho E eu acho que o May Bateu no AE86 Vocês viram ele ali? In 2D É o nome do anime, galera Agora que eu tô lembrado Do nome do anime Que vocês falaram Que aquele carro Toyota Corolla Que eu conheci ele Como Toyota Corolla, né? Agora eu conheço ele Como AE86 A lenda dos drifts Né, mano? Olha como vocês mudam A minha vida também, galera Eu ensino bastante coisa Pra vocês Mas também Vocês me ensinam Bastante coisa, né? Vamos lá Circuitozão Pra acabar aqui Com chave de ouro Ó Ó Cê é louco, velho Cê é louco E ficou bonito O Golf Não é por nada não Galera Ficou bonito Esse vinil aqui Também da M3 GTR Não tem como Não ficar feia, velho Não tem Vamos ser sinceros, né? Impossível Deixar um carro Desse feio Com esse vinil aqui Eu não sei Se eu coloquei Esse tom de prata Aqui na tonalidade certa Eu não sei Se é branco Se é prata Se é cinza, né? Tomara que tenha ficado Mais parecido Possível Vamos ver aqui Tem cesta marcha? Tem, claro 300 por hora? Será que a gente já faz? Não Ele tá colado Com a gente, velho Olha isso Esse carro é outro Que eu não Ah, esse carro Eu vi pra comprar Sim Esse carro aqui Eu lembro de ter visto Pra comprar Então a gente vai ser bom Que a gente vai testar Ele é um carro Que a gente nunca jogou Aqui no monstro Antes Que vai ser mais um carro Que a gente vai testar Olha o i86 De novo Olha lá Ele bateu em algum lugar O James Coitado Eu ainda vou deixar A rosquinha pra ele Ah, mas essa É aquela corrida Que não deixam Eu deixar a rosquinha Essa é aquela corrida Que me boicotam Galera Olha, ele ficou Lá atrás mesmo Cara Olha isso Coitado Foi uma batida Monstruosa, velho Que acabou a corrida Pra ele praticamente Só que aí Vai ter um catch up Absurdo E ele vai chegar Colado na gente Daqui a pouco Vocês vão ver É, o Golfão É bom de curva O Golfão É mítico De curva Galera Meu Deus Primeira voltinha É um circuito Bem longo Vou juntar um pouquinho De nitro Até agora Eu não estou conseguindo Bater o top speed Ele é igual Ao M3 GTR Galera É difícil Bater o top speed Do M3 GTR É a mesma coisa Que esse carro aqui Perde taxa Sai fora É, meu nitro Ainda não está Muito bom Olha lá Ele está custando Quando chega em 280 E foda-se Ele fica bem difícil De aumentar a velocidade Muito difícil mesmo De aumentar a velocidade Depois de 280 E foda-se Ele até agora Eu acho que eu não consegui Chegar a 290 E foda-se Galera Até agora Mas ali Deixa eu ver Ele já baixou De 1km Para 600m Da distância Com a gente De pouquinho em pouquinho Ele vai chegando Mas calma aí Que a gente vai deixar A gente chegar não Já vamos juntar Um metrozão aqui Para quando ele vier A gente está bem preparado Olha esse ronco Galera Olha esse ronco Velho Meu ronco de M3 GTR turbinado Nossa Quase que eu fico no táxi E o táxi assustou E ficou parado ali Mas olha o Meio chegando Olha o Meio chegando Já está aqui Com quantos metros 300 metros Mas eu acho que Não vai dar tempo De ele passar a gente não A linha de chegada Já está ali Não deu tempo não Graças a Deus Velho Está na mão Está na mão Galera É nosso Está bem de boa Vamos ver agora Qual vai ser o próximo Chefão James Bay Aqui ó Já era O Austin Vamos ver aqui Qual vai ser o próximo Conseguimos aqui Seis marcas Agora Isso que eu acho O mais gozado De tudo Velho Esse aqui é dinheiro extra Né Isso aqui é o que Ah tá Se a gente for preso Beleza É uma vida a mais Se a gente for preso Isso aqui é o carro Do chefão Isso aqui é um dinheiro extra Provavelmente Não Esse aqui é de Qual que é a diferença Dos dois Isso aqui é se o carro Forboostead Isso aqui é se o carro For o que Não sei galera Deixa pra lá Não ganhamos dinheiro extra Não Vinil Esse aqui é um vinil O que Magic Marker Também não sei qual vinil Que é esse Depois a gente vai ver E body kit Né Deixa eu ver aqui agora E liberamos aqui Um turbo bônus Pro carro andar pra caramba Não conheço esse cara Vamos ver aqui Quem que é O Jimmy Roadman O Jimmy O nome dele Velho Não sei quem que é esse cara Galera Sim racing Tá Mano Eu não faço ideia Quem que é ele Deixei nos comentários Galera Se vocês conhecerem E provavelmente Eu vou ter que tirar Também a entrada dele Porque todas as entradas Tá dando problema Aqui Todas as apresentações De um novo chefão Tá dando problema Então provavelmente Essa aqui também vai dar Vamos testar galera É galera Com certeza Eu vou cortar Essa entrada dele Porque vai ter Complicação pra mim Velho Então pra não precisar Ter que upar o vídeo Depois ter que cortar E enviar de novo Eu já vou enviar Sem essa parte Pra não ter problema Tá Mas finalizamos aqui Mais um chefão Galera Vamos dar uma olhada Lá na nossa residência Como que estão aqui As coisas Ganhamos também Aqui ó O carro do May Cadê ele Renault Alpine Né velho Tá aqui Tá na mão Olha a aceleração dele O handling É muito absurdo Vamos testar aí No próximo episódio Tá E vamos ver Como que é o chefão Aqui ó Quantas corridas Que são Tá São aqui Oito corridas Tranquilo Milestones Vamos dar uma olhada De bounty Isso aqui Barreira E Quatro infrações Bem de boa também Nada demais Mas galera Eu já vou deixando aqui O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Larga o like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo E valorizar o meu trabalho Beleza galera Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Lembre de deixar nos comentários Algumas coisas Algumas referências Que eu não peguei Nesse monte até o momento E galera Só tenho a agradecer Por tudo que vocês fazem Por mim Tamo junto de verdade Falou E até o próximo vídeo Fui